Oi, meu anjo! Oi, mulher! Já está na hora de falar as atrações. Já está atrasado. Pois não, então vamos lá. Olá, Barra do Choça e toda a região sudoeste. É com muita alegria, é com muita satisfação que estamos aqui para finalmente anunciar as nossas atrações do nosso São João e São Pedro 2023. Vocês estavam ansiosos, as redes sociais bombando, os memes não paravam. E agora chegou a hora. Vamos lá! Para continuar com o Forrozão Arrochado Luan Estilizado. E é só oi, tchau! É só oi, tchau! Dia 21, direto de Salvador, para a nossa Festa do Interior, Daniel Vieira, para arrasar o nosso São João. Mas o som do seu carro só toca em direta Para de filmar, o pai nem vira tela Só sai, só sai... E a nossa Festa do Interior, continua no dia 22. Sabe quem vem lá? Cart Love, com muita sofrência. Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta E mantendo a tradição, Edgar Mombranca, com muito forró em nosso salão. É hoje que eu não se blanca Abra o seu coração E deixe de cara E agora Solange, eu vou confirmar Dia 22, Solange Almeida em Barra do Choça A nossa Festa do Interior está cada dia melhor Veja só quem vem dia 23 Se o povo gosta, ela volta Larissa de novo E para anunciar essa próxima atração Vou tomar um licorzinho Pode acreditar A atração mais esperada Mais aguardada Em nosso São João Você não vai acreditar Sabe quem vem lá? Natan O nosso Natanzinho em Barra do Choça Venha, minha gente Venha para a Festa do Interior Na minha cabeça Ela só queria forroçar Não deu outra Tomei um e chamei para dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Essas são apenas as atrações principais A nossa grade completa Do Cafézal ao São Pedro de Barra Nova Estaremos começando a divulgar A partir de amanhã Música 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 Música